Learn Portuguese Part 7 Netos, neta, neto, parentes, pai, tio, sobrinha, sobrinho, prima, escrever uma pessoa. Descreve uma pessoa. Ele é jovem, idoso, lindo, feio, magro, gordo, baixo. Ela tem cabelo loiro. Ele tem olhos azuis. He or she has blue eyes. Castanhos, verdes, pretos, grandes, pequenos. Escolha um elemento da sua família. Quem é, como ele ou ela é fisicamente. Ela é o meu pai. O meu pai chama-se Bir. Ela é minha mãe. A minha mãe chama-se... Como se chama? Eu chamo-me Nathalie. É casado? Sim, eu sou casado. Sim, como se chama sua esposa? A minha esposa chama-se Biken. Tem filhos? Quantos? Não, eu não tenho filhos. Sim, como se chama os seus filhos? O meu filho chama-se Jack. Como se chama a sua mãe? A minha mãe chama-se Britney. E o seu pai? Como se chama? Meu pai chama-se John. Tem irmãos ou irmãs? Quantos? Sim, tem um irmão e uma irmã. Se sim, como se chamam eles ou elas? Eles chamam-se Britney. Eu chamo-me. Tu chama-te. Tem de saber. Have to know? Singular, masculino, feminino. Plural, masculino, feminino. Tchau. Tchau.